E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo de Bob E o vídeo de hoje estarei montando mais um long para um inscrito E eu sei que tem pessoal ficando meio de saco cheio de long para um inscrito Mas, estamos em quarentena Então fica mais fácil fazer vídeos internos Além disso, ó, isso aqui é lixo, hein E além disso, cara Tá saindo bastante long E sempre que tem alguma coisa meio diferente eu gosto de mostrar pra vocês Então no caso, o que tem de diferente hoje? Ah, bem, vamos lá Isso aqui é um shape da Rain Qual que é? Qual que é? É o Vandal Tem 35,5 de comprimento por 10, cara Quer dizer que é um shape bem, bem largo Mais um palmo meu Tá lacrado Nunca saiu dessa embalagem Então estaremos estranhando junto E esse shape faz um tempinho já Que tá parado lá no catálogo Ah, antes não Relaxa, não vou falar o catálogo agora Antes de mais nada Mano Quase todo vídeo tem um comentário Perguntando Onde é que eu pego as peças Assiste os vídeos Quase todo vídeo eu falo Aqui, ó Arroba mundo de bob22 É lá que você fala comigo Nossa, cara Dá uma raiva quando o pessoal Tipo, onde é que eu pego as peças Cara, assiste o vídeo No vídeo eu falo Enfim Ó, tá me estreando Ai, cara Que shape incrível Tá, esse aqui é o bandal Acho que é um pro modo Do Kyle Wester Por que que Rainy é tão fora? Pra começar Rainy tá sumindo do Brasil, tá? Se você tem interesse Pega um Eu não tenho mais Esse aqui é o meu último Compra, cara Que é muito bom O acabamento deles Não é pintado Cara, você não vai tá riscando Você não vai tá estragando Ele é muito leve Ele é de bambu No caso, esse aqui é uma lâmina só Tá tão agressivo Esse concave atrás Não sei se vocês conseguem ver aí Tá muito agressivo O real flare aqui Então ele dá aquela subidinha Pra roda não pegar no shape Nossa Vou mostrar uma coisa pra vocês agora Olha isso Tá vendo como aqui É mais fina a madeira? Olha como ele engrossa aqui na frente Meu Muito legal Então Rainy é muito Rainy é muito, muito bom, cara Muito bom Muito leve Muito resistente Ele vai ser de bambu Só que por causa dessa fibra de vidro Que tem em cima e embaixo Ele não vai ser flexível Tá? Vai ser um shape rígido Nossa, cara Esses concave estão demais Que pena que a câmera Não mostra direito E Obviamente não vem com lixa Então eu vou colocar lixa Então eu vou montar Esse daqui agora Eu vou dar uma sumidinha aqui na tela E eu vou lá cortar lixa Ah, por que você não corta aqui? Ai meu, porque é um saco, cara Porque você tem que pegar o rolo Ai você pega o tamanho certinho Você corta Fica esse farelo de areia aqui na lixa Na mesa toda E ai quando eu apoio o shape Posso movimentar Acaba arriscando Enfim, então Eu já volto Beleza, voltei Mudou um pouco a angulação aí Porque acabou a memória Então, montado aqui Pretinho Mas eu admito que eu gostei Da parte colorida em cima Inclusive Uma nem mensagem agora Pro dono Falei Cara, você quer que eu te dê Sua lixa? Quer que você pode fazer algum desenho Mostrar aquele colorido Que tava por baixo Sabe? Tava bem legal Mas tudo bem Então Por que esse vídeo? Longo de inscrito Um shape diferente Um modelo mais antigo Eu acho muito improvável Que você achasse Se você achar Compra, cara Compra porque É um puta shape É muito legal Outras coisas que acontecem Ele quer montar com essa roda Normalmente Eu diria que não dá Porque o shape Fica por cima Das rodas Certo? Só que O wheel flare É tão grande É tão alto Que pode ser Que entra Mas vamos tentar Roda 76mm Zombie Que é aquele da Hogs, cara Nossa, eu adoro essa roda Eu adoro essa roda Inclusive É O modelo de roda E a cor de roda Que eu tenho Em um dos mãos longues Trux Caliber 2 Dourado Tá? Ele escolheu o douradinho E Outra coisa Que faz esse vídeo Um pouco diferente Rolamento e parafuso, cara Eu gostei muito disso Pra quem não sabe Eu Tô com esse kit Aqui da Sector 9 Ó Tô abrindo junto Hum Nesse kit Da Sector 9 Vou fazer um videozinho Curtinho depois Só desse kit Você tem Uma chave em T Em metal Aí não vou falar tudo Porque senão vai ser legal Outro vídeo Você tem coisas aqui E As coisas tem Rolamento E Parafuso Então eu achei muito legal Então eu achei muito legal Que ele optou Pegar o kit Que ele vai vir com outras coisas Para fazer a montagem Para fazer a montagem desse long Foi tipo Genial Ah Bob Onde é que tá esse kit Aqui ó Arroba MDB catálogo Vai lá dar uma olhadinha Enfim Muito legal Está montando um long Utilizando esse kit Eu já mostro aqui pra vocês Todo mundo fica contente E é isso aí Então beleza Vou pegar os parafusos daqui Sobre a furação Eu fiz como eu sempre faço Botei o truque Ah Porque esse aqui Você tem opções né De onde você quer botar o truque Então esse daqui O da frente Coloquei mais pra fora E o de trás Eu coloquei mais pra dentro Deixando com um pouquinho de tail É o jeito que eu gosto de fazer Então eu acabo montando dessa maneira Como eu sempre falo Lógico A pessoa pode mudar a posição Quando ela quiser Ela tira esse E muda aí Vai mexendo Vai achando A posição que ela Gostar mais Que ela preferir Que ela se sente mais segura Ou se sente mais estável Enfim Bem Essa parte agora Como sempre Eu ando acelerando Para não ter que ficar Fazendo isso daqui E enrolando E o vídeo fica mais longo Certo? Então beleza Então eu vou acelerar Agora Prontinho Montado Agora Rolamentos O rolamento desse É um pouco diferente Ele veio numa caixinha de metal Muito bacana E uma outra coisa Que eu queria falar pra vocês Cara É Eu botei uma lixa grossa Botei uma lixa de downhill Free ride Uma lixa bem grossa E Que nem eu falei Ele tem muito concave Muito Então o que acontece Quando você pega uma lixa grossa A lixa fica tipo Crocante Tipo Ela é dura Ela não é tipo Tão maleável Então quando você tem Os concaves agressivos É muito mais difícil Você botar Esse tipo de lixa Em um shape Com Desnível Uma curvatura tão forte Porque Ele faz Tipo Ele dobra Ele faz umas ondulações Aí você tem que tipo Ir com muita calça Uma pegando tipo Espacinho Por espacinho Apertando bem Pra lixa ficar Completamente uniforme Então fica a dica aí pra vocês Acho que eu nunca falei disso antes Shape com muito concave E você colocando uma lixa grossa Ele é mais difícil Para ser colocado Na verdade você consegue Colocar ele Óbvio Mas você não consegue Ter um acabamento Tão bom Tão facilmente Melhorou? Colocando os rolamentinhos aqui Foi fácil botar esses truques aí É sério Normalmente é um pouquinho mais chato Esse foi tranquilo Bem tranquilo mesmo Ai cara Espero que essas rodas Entrem de boa Porque se não entrarem Eu Tendo Esse Opa Eu tendo esse cuidado A mais com vocês Eu não simplesmente Monto E entrego pro cara Eu vejo Tá raspando Putz mano Aí eu vou Entro em contato Eu falo Ó cara Tá pegando Aí sei lá A pessoa pode optar Comprar um pads depois Se ela quiser muito Ficar com a roda Ó Tá com dois dedos Dois dedos Não era pra pegar Dois dedos É uma margem Muito boa Nossa Esse long vai ficar tão legal Vai ficar muito legal Eu sei que Vai ter gente que pensa Ai Bob Você só fala que é legal Porque você tá vendendo Tenho certeza que tem gente Que acha isso Ah cara Não é Sei lá Imagina Um vendedor de carro E esse cara Tá vendendo um Porsche Isso aqui é como se fosse Um Porsche aqui no Longboard Meu O cara vai achar o carro da hora Entendeu Ele vai gostar de fazer Um test drive E tudo É a mesma coisa assim A mesma coisa aqui comigo E vejo um long desses Com um shape desses Da Ren Com essa roda que eu adoro Com um truquezinho da Caliber Nossa O lógico é pensar Ai cara Acho que vai ficar com ele pra mim Mas eu sei que vai ficar parado Que não vou andar com ele Mas dá vontade Dá muita vontade Última rodinha E adivinha o que A pessoa Vai retirar isso aqui Comigo em mãos Quer dizer que eu não vou enviar Pelo correio E a pessoa Já está lá me esperando E eu tô aqui gravando Mas tudo bem A pessoa já sabe Que eu tô montando agora E eu Meu Eu entreguei um long hoje Nossa Tá Eu vou dar um spoiler aí Pra vocês Vocês sabem que o shape do canal Exclusive Tá acabando E vai ter uma linha nova Então Chegou um shape da linha nova E eu não ia vender esse shape Eu ia guardar pra fazer vídeo pra vocês Só que Por algum motivo Cara Uma pessoa me pediu E eu vendi Montei o long e vendi E essa pessoa Era uma adolescente E ela foi retirar comigo hoje Foi Junto com a mãe Tudo Cara Ela ficou tão feliz Ela ficou tão contente Cara Eu me senti bem Entregando o long pra ela Sério Foi muito legal Foi muito bacana São É o tipo de coisa Que não tem preço Sabe É tipo Ver a felicidade da pessoa ali Com o long E tava escrito Mundo de Bob embaixo Nossa Enfim Cara Foi muito legal Muito legal mesmo Ah mano Sério mesmo Que eu tava falando aqui com vocês E eu esqueci De morder a roda Que droga E tem gente que presta atenção nisso Agora sim tá estreado Pronto Agora é uma montagem De mundo de Bob Enfim Então é isso aí Long montado Preciso correr lá pra entregar Lógico que vocês vão estar vendo esse vídeo Alguns dias depois Mas eu tô Bem contente com O resultado deste long Tá muito Muito legal Qualidade Foda Espero que o cara não se mata nisso daqui Olha como ficou Douradinho As rodas Bruto Bruto Meu Olha Dois dedos e meio aqui de abertura Aqui do lado Tranquilo A roda não vai pegar no shape Sensacional Vou correr pra lá O kitzinho tá aqui A caixa de enrolamento também Que é especial E Não só isso Esta pessoa Já vai tá ganhando O adesivo novo do canal Você não tá sabendo do adesivo? Por quê? Porque você não sabe que lá no insta Se você seguisse no insta Você tá sabendo do adesivo novo Vou mostrar aqui pra vocês A qualidade desse adesivo Vocês não tem ideia Não é porque Ah é Bob É porque é seu Ó por exemplo Aqui tem um adesivo da Venom A qualidade desse Tá dando um palmo Basicamente todos os adesivos Que eu tenho de long De skate Meu Deixa eu mostrar aí Ó o adesivinho Meu Proteção UV Opa Meu Ele é meio emborrachadinho em cima Proteção UV Pra não desbotar tão fácil Tá muito legal Então é isso Vou finalizando o vídeo por aqui Gente Muito obrigado Preciso correr porque eu tô bem atrasado mesmo Então deixa aquele like Compartilha esse vídeo Comenta Me segue no Instagram Me segue aqui no YouTube Gente Preciso ir mesmo Falou Até a próxima